Olá pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao canal moedas e moedas o canal que fala só sobre moedas e hoje estamos aqui com essa bela peça para mostrar para vocês mas para você que não é inscrito no canal seja bem-vindo se inscreva no canal então vamos a fazer a moeda em questão hoje estamos aqui com a moeda do ano de 1994 a moeda de 50 cruzeiros reais e aqui no anverso da moeda temos a onça pintada com o seu filhote aqui temos o distico onça-pintada e a figura da onça-pintada né então vamos ao reverso da moeda essa moeda é reverso moeda e viramos a moeda desta forma e no eixo horizontal e aqui no reverso começo da moeda temos o distico brasil a era da moeda 1994 e o valor 50 cruzeiros reais essa moeda essa moeda foi feita em somente em dois anos 1993 e 1994 essa moeda foi cunhada na casa da moeda do rio de janeiro sem letra monetária de aço inoxidável um diâmetro de 23 milímetros e uma espessura de 1,2 milímetros um peso de 3,92 gramas moeda nacional emitida pelo banco central moeda reverso moeda e bordo liso moeda de primeira classe praticamente sem defeitos de cunho e no bordo da moeda o bordo liso essa moeda ela é o mesmo tamanho das moedas de 50 centavos em 1994 atuais as quais são vigentes até os dias de hoje essa que saiu em circulação em 1994 e depois dessa moeda veio o plano real o plano atual e das nossas moedas no brasil né então vamos ao que interessa a muita gente aos valores dessa moeda os valores de catálogo catálogo atual 2020 e catálogo 2021 catálogo como sempre digo são referências legítimas na hora da negociação então vamos ver os valores que essa moeda de 1993 e 1994 podem atingir e aqui a moeda em questão e do ano de 93 e do ano de 1994 a do ano de 1993 teve uma tiragem de 50 milhões de moedas de moedas uma tiragem bem grande né e a de 94 teve uma tiragem de 30 milhões de moedas valores para mbc 93 e do ano de 1993 15 reais soberba 20 reais e flor de cunho 25 reais em 1994 teve um valor um pouquinho mais alto um pouquinho mais alto né 20 reais mbc 25 soberba e 30 reais flor de cunho bom então vamos ao catálogo bens aqui a moeda em questão e no catálogo bens 2021 catálogo bens das moedas das moedas brasileiras a moedas brasileiras a moeda da onça e os valores nesse catálogo para 1993 a moeda comum né soberba 5 reais flor de cunho 20 reais e flor de cunho excepcional 40 reais 50 reais ok então e mais uma vez como eu digo catálogos são só referência de referências essas moedas atualmente no mercado atual estão sendo vendidas de 5 até 50 reais dependendo do estado de conservação então se você gostou do vídeo mais uma vez deixe seu like e se inscreva no canal um forte abraço e até o próximo vídeo